E olá meus amigos, tudo ok? Quem fala é o Akira, estou aqui em GTA V Yeah, GTA V, que legal Bem, vamos esperar passar chuva né Ai que bonitinho Olha só Nossa, olha só isso aqui É o easter egg da Princess Robot Bubble Gun Pra quem não conhece, é o Princess Robot Bubble Gun Ou Princess Robot Bubble Gun, não sei como vocês fazem, tá? Não sei como é que vocês fazem Então, isso aqui é um É uma série né, um anime na verdade Tá cheio dos hentai tá Cheio dos peito grande né Cheio das polêmica Cheio das polêmica Isso aqui Então, é Bem é isso, ó Deixa eu, ó A localização é aqui, ó Se você quiser ver, ó O que é o merda O mapa Tá chegando o mapa aqui O merda aqui, ó É aqui, ó Em A wiki, não sei a nova cidade Acho que é esse, ó Aperta aqui da graça de Michael, ó Onde fica, ó Fica aqui, ó Aproxima-se, ó E aqui, ó Perto desse De um cabeleireiro Tem aqui, ó Bobearia É só aqui que tem esses easter egg fans Eu acho, né E também na casa do Lester Pra quem quiser saber, né E também na casa do Lester Os bonequinhos, né Tem uns bonequinhos Uma revista Tudo aqui, ó É me desculpe por não ter Placa Captura, né Porque eu sou pobre Então eu vou ver aqui, ó Também outra referência aqui A princesa Urbora Volrora Aqui, ó Esse site aqui, ó Tem a princesa Urbora Volrora Aqui, ó Que bonitinho Sorry This video This... esse que o site da princesa bobo bobo ganho é preciso do bota bobo ganho ponto com caso que se esqueça de acessar ou você pode vir aqui na que nós façam em mídia e entretenimento primeiro aqui ó clicar nele que aparece daqui ó aulas em vender tal o creste que vai no último programa orç sim o oi 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 o que que eu fiz o povo o oglão oi ite é o terço é esse aqui ó pink isso som já é o terci eu o problema o que todos os que que estão o olha o que eu dupe terceiro o que eu acho que é o maior show do japão está de volta logo do gênero É, a pessoa da propaganda returne. Sabe por que a Rockstar colocou isso aqui, né? Deve estar sabendo, né? Ó. É, você já percebeu, né? Por que a Rockstar colocou, né? Ó. De novo, ó. Rockstar fazendo Rockstarzisse. É, o que está escrito aqui? Não me interessa. Episódio banido nos Estados Unidos. Ah, tá. Ah, por que foi banido nos Estados Unidos? Me explica. Por que? Por que foi banido nos Estados Unidos? Ó. Acho que nem no Brasil chegou esse aqui, né? Eu acho que não. Não, esse aqui é o Easter Egg, né? Vamos voltar aqui. Aqui ó, o Easter Egg bonitinho. Vou ter que tirar uma selfie aqui. Cadê? Aqui, sei lá. Hum, aqui. Aí ó, tirar uma selfie bonita aqui com o Michael. Vou colocar uns efeitos também, né? Um efeito Instagram. Vou colocar no Instagram, cadê? Um bem legal, esse aqui. Esse aqui é bonito. Vou colocar no Instagram. Aqui ó. Vamos tirar? Aê, bonito. Ai, que legal. Vou enviar lá pra galeria. Ah, não consigo enviar. Que pena. Então é... É isso, né? Se gostou, deixa o seu like favorito. Porque isso ajuda muito na divulgação desse vídeo. Se não está inscrito, por favor, se inscreva pra receber mais vídeos desse canal. E caso queira que eu mostre mais um Easter Egg. Sem ser de anime, né? Des animes aqui ó. Qualquer um, tipo... Esses bonecos aqui que eu não sei qual que é o nome. Do... Do bicho aqui em cima. Do super herói, né? Da... Tem também aqui ó. Da mulher de Vice City. Pra quem não sabe. Da Artwork de Vice City. Procure se vai achar. Artwork Vice City. Vai ter uma mulher lá. Compar isso aqui. É igualzinho. É igualzinho mesmo. E... É isso, né? Obrigado por terem visto. E adeus. Adeus. Se vocês quiserem mais Easter Eggs, tá? Adeus.